E aí, brincou muito de boi bumbá na arena, como o Pai Francisco? Como diz aqui em Parintins, desconforme, mas muito. Sensação de dever cumprido, garantido, fez a sua parte. Se Deus quiser, vai ganhar na arena. E o Pai Francisco voltou a ser a figura central do festival. Tivemos alto no boi hoje, matamos o boi na arena. Nos dois dias anteriores, o que o Pai Francisco falou, interagiu com o Israel apresentador. Então, sensação de dever cumprido para esse ano. Garantido não só campeão do centenário, não só tricampeão esse ano, se Deus quiser, mas também campeão do jubileu do festival. Obrigada. Agora, manda um recado aí para a Nação Vermelha e Branca. Confia na gente, a gente vai levar. Amanhã é tudo nosso. Obrigada.